A maior festa da vida que convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade boa, linda canção vai revelar Quero ir para cantar, pra minha dança começar Segura minha mão, você terá que me cuidar Entre o meu coração, se você cumprir o mal Ninguém gostar de sorrir não, mas escolhi te esperar Fiz um coração, neste dia chegar Fiz um coração, para encontrar meu mar Fiz um coração, para encontrar meu mar